Tudo bem galera? Então mais um vídeo pra vocês Agora a aula é vôlei Então pra aula de vôlei A gente vai utilizar bexiga Então já separa os materiais aí Bexiga, fitinha de Cetim ou de TNT O que vocês tiverem pra usar Barbante, durex pra Fazer a fixação e Uma bola de plástico Vai ser bem bacana Tá bom? Então vamos nessa Aquecimento da nossa aula de vôlei Então a gente vai fazer um pega-pega Fita, porém Ao invés da fita ficar no nosso Corpo, agora a fita vai ficar na nossa bexiga Tá bom? A gente prendeu Com um pedacinho de durex Deixou bem na pontinha pra ficar fácil de tirar Tá bom? Se vocês prenderem Com muito durex não vai ser tão fácil De tirar. Então a gente vai estar batendo A bola pra cima e A bola não pode cair e o O oponente vai tentar pegar A fita na minha mexiga E eu a mesma coisa Tá ótimo, Matheus Muito bem gente, agora eu prendi com um pouco mais de fita Pra ficar mais preso A gente vai fazer Saque por baixo Então Vou estar segurando a fita Com a minha mão Dar uma prendida aí no dedo Segurou a bexiga Vou fazer o saque por baixo É isso aí Vamos lá Muito bem Após fazer algumas vezes O saque por baixo Pode repetir aí Várias vezes Cinco a dez vezes A gente pode fazer o saque por cima também Mesmo sistema Segurando a fita Lancei É isso aí Lanço o balão E faço o saque Pode acontecer que a bexiga estourar Isso pode acontecer Então É bom a gente já deixar separado o saquinho de bexiga Tá bom Pode acontecer isso na brincadeira do início Pode acontecer no saque também Algumas crianças vão chorar De repente se a bexiga estourar Mas faz parte O amiguinho vai ajudar E vai encher a outra bexiga Né Galera Agora é um pouquinho do aquecimento específico Que a gente utiliza no vôlei Então a gente vai fazer várias formas De lançar a bola Ok? Vamos lá Primeiro bola acima da cabeça Isso Vamos repetir algumas vezes Aquece bastante Aquece bastante Depois pode começar Com a direita E depois a esquerda Direita e esquerda Isso aí Com as duas mãos A gente vai lançar a bola no chão Se a bola escapar não tem problema Pode pegar e continuar Agora um vai jogar E o outro vai fazer um toque Bem Faz isso assim Bem Troca Viu Dentro bem aberto Manchete agora Manchete agora Sempre lembrando que a bola tem que bater no antebraço Aí Troca Beleza Beleza Agora Agora os dois tem que executar no toque Se precisar segura a bola E começa Muito bem Vamos para a manchete agora Dois Se precisar Segura Volta Mais um pouquinho Aí Muito bom galera Vamos lá galera Agora Agora utilizando a bola Vamos utilizar a parede Tá bom A gente vai fazer o toque Na parede Sempre flexionando o joelho Se precisar segura a bola Recomeça Se vocês tiverem mais espaço Quiser deixar a bola bater no chão Para fazer de novo também pode Aí lembra sempre Deixou a bola cair Entra embaixo da bola Para fazer o toque Ok Mesma coisa para fazer a manchete Na parede Na parede Muito obrigado galera Você que assistiu o nosso vídeo até o final Fez as suas As suas atividades aí Não esqueça de repetir os exercícios que nós propomos Por Umas cinco vezes Cinco a dez vezes Vai ser Vai ser bem bacana Tá bom Vai fazer um trabalho Bem legal Muito obrigado galera Tchau 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 Tchau